Me desculpe que eu vou começar de outro jeito. Pode começar como você quiser. Hoje eu acordei querendo almoçar, mas era hora do café da manhã. Li jornal de ponta cabeça. Andei pela casa sem saber onde eu estava. Desliguei e liguei a televisão várias vezes. Porque sem jogo fica muito estranho durante uma Copa do Mundo não ter jogo. Começou com aquela coisa de não ter jogo das sete e jogo das dez. Já complicou um pouco. Estava criando um hábito, uma rotina. Tinha que acordar cedo para ver o jogo das sete, jogo das dez e tal. E dessa vez não teve. O que eu queria abrir aqui é com a minha solidariedade ao nosso companheiro Casa Grande. E não é por corporativismo, porque ele está aqui entre nós no programa, no Posto de Boro. E também com as suas crônicas maravilhosas lá no UOL. Mas é porque eu aprendi que o meu mestre Darcy Ribeiro era ser um homem indignado. Você pode se resignar ou se indignar. Eu, assim como o mestre Darcy e assim como o Casa Grande, somos indignados. Tem toda razão o casão quando escreveu fazendo a comparação dos jogadores campeões do mundo brasileiros sentados em poltronas, festelados ali ao lado de Sheik, Zemires e Cartolas, a comparação com os ex-craques argentinos no meio da arquibancada, comemorando a vitória de um jeito mais pujante e eufórico e emocionante. Ele escreveu uma crônica maravilhosa que a Amílio até citou. Aliás, quero cumprimentar a Amílio também, que eu vou te contar. Essa dupla que tem um programa aqui, a Amílio e o Casa Grande, está demais. Então, quando o Casa Grande demonstra a independência dele e que fala que esses jogadores são muito paparicados e mimados, conta com a minha inteira solidariedade. E o que ele falou em relação ao Marcos e outros, também conta com a minha inteira solidariedade. E quero dizer uma coisa aqui que eu me orgulho muito. Eu estou quase, vou falar 60 anos de profissão, o tempo passa agora no ano que vem. E já dirigi em muitos lugares, já fui com chefe de várias sessões, etc, etc, etc. Mas um dos motivos que me orgulha muito e tem me orgulhado muito nos últimos tempos é ter colocado o Casa Grande como comentarista de futebol. Lembro bem disso. Muito bom, muito bom. Aliás, abraço ao Casa Grande e tem aquela frase, o que a gente precisa nessa vida é de coragem. O que não falta ao Casa Grande, muitas vezes não está aqui com a gente hoje, mas manda um abraço para ele, daqui a pouco estará amanhã.